Demolidor 13 que eu também fiz um vídeo ele vai dar continuidade nessa nova fase do personagem onde todo mundo esqueceu a identidade secreta do Demolidor que é o Matt Murdock ela ainda não é revelado como que isso aconteceu na verdade vai contar pequenas histórias pra recolocar o personagem no universo nesse novo universo Marvel justamente com antigos aliados a gente vai ver ele de novo encontrando com o Homem-Aranha o Homem-Aranha completamente confuso ele sabe que ele pode confiar no Demolidor mas ele sente esses vários vácuos de memória a Electra aparece também com uma história bem estranha também envolvendo memória mas no caso alguma coisa que mexeu com a cabeça dela e depois mais duas historinhas que vão estar nos anuais uma da Echo enfrentando que se junta com o Matt pra enfrentar o Garra Sônica numa versão bem bizarra o Garra Sônica começa a infectar as pessoas com o som e como a Echo é surda ela consegue chegar no Demolidor e tampar os ouvidos dele antes que ele que ele se transforme a ideia do Garra Sônica é virar esse grande ser de energia e a segunda historinha ela é ela é menor o encadernado anual normalmente ele tem mais páginas mas dessa vez foi dividido em duas histórias a segunda história é do Roger McKenzie que é um antigo roteirista do personagem faz uns 30 anos que ele deixou o Demolidor e agora ele volta nessa nessa historinha pequenininha que vai ser focado mais no no Gladiador o Matt vai aparecer pouquinho nessa história só mais pro final os desenhos eles estão são quatro desenhistas diferentes nos dois arcos da do Demolidor o primeiro arco com o Electro o segundo arco com o Homem-Aranha e nos outros dois as outras duas histórias também são desenhistas e coloristas diferentes mas eles mantém o esse tom esse tom mesclado basicamente em preto, branco e vermelho todas as histórias pelo menos essas são as três matrizes básicas do tentando pegar essa palheta mais mais sombria de um personagem que está se adaptando a uma nova condição mas ao mesmo tempo o roteiro ele é leve e a gente tem o Matt Murdock ainda descontraído como na sua fase pré-Guerras Secretas então é meio que uma brincadeira com essas dois o Demolidor Sombrio com o Demolidor Fanfarrão que é o o que a gente tem nessa nessa revista é uma historinha simples eu acho que é um encadernado que não chama tanto atenção pela história mas pra quem gosta do personagem acho que vale a pena é uma história pelo menos divertida vale a pena pra quem gosta volta a dizer pra quem gosta do Demolidor vale a pena ir atrás vale a pena ler e acho que é isso um encadernado rápido dá pra ler rapidinho e também não tem muito o que falar espero que tenham gostado comentem aqui o que vocês acham do personagem do Demolidor dessa nova fase que agora ninguém mais lembra a identidade secreta dele completamente oposta ao que estava acontecendo antes das guerras secretas e curtam o vídeo assinem o canal e a gente se vê no próximo vídeo bons quadrinhos